No poder do Espírito Sermão 4 O verbo se fez carne The Bible Echo, 6 e 13 de janeiro de 1896 Pregado em 31 de outubro de 1895 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Revised Version diz A palavra tornou-se carne. O tema da redenção será a ciência e o cântico de eras sem fim, e é muito proveitoso que ocupe a mente durante nossa curta estadia aqui. Nenhuma outra porção desse grandioso tema desafia tanto nossa mente na busca de qualquer grau que seja como o assunto que estudaremos nesta noite. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo se fez por meio dele. Agora ele mesmo se fez. Aquele que tinha toda a glória com o Pai agora a deixa de lado e se faz carne. Deixa de lado seu modo divino de existência e assume o modo humano, e Deus torna-se manifesto na carne. Esta verdade é o próprio fundamento de todas as verdades. Uma verdade auxiliadora Jesus Cristo tornando-se carne, Deus sendo manifesto na carne, constitui uma das verdades mais auxiliadoras, uma das mais instrutivas, a verdade acima de todas as verdades com a qual a humanidade se deve alegrar. Desejo nesta noite estudar este assunto para nosso benefício pessoal e presente. Vamos tentar nos concentrar ao máximo, pois a fim de compreender que o verbo se tornou carne e habitou entre nós, exige-se que empenhemos toda a nossa capacidade mental. Primeiro, consideramos que tipo de carne foi essa. Com efeito, este é o próprio fundamento da questão, pois está pessoalmente relacionado conosco. Vejamos o que as Escrituras dizem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, somos sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Para que ele, mediante a morte, tendo sido feito sujeito à morte, tomando sobre si a carne do pecado, pudesse por meio de sua morte destruir aquele que tinha o poder da morte. A King James Version diz, Certamente ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. A leitura da margem dessa mesma versão diz, Ele não tomou posse de anjos, mas da semente de Abraão. Ao meio da revista e corrigida diz, Ele não tomou os anjos. E ao meio da revista e atualizada, traduz da seguinte forma, Ele evidentemente não socorre anjos. Entendemos a razão dos versos a seguir. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, somos sacerdote nas coisas referentes a Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Ora, verdadeiramente ele socorre a semente de Abraão, tornando-se ele mesmo semente de Abraão. Deus enviando seu único filho à semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse revelar em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim vocês podem perceber que o que as Escrituras afirmam claramente é que Jesus Cristo teve exatamente a mesma carne que nós, a carne de pecado. Carne da qual nós pecamos, na qual, entretanto, ele não pecou, mas carregou nossos pecados nessa carne de pecado. Referência 1 Ao discutir esse assunto, W. W. Prescott estava seguindo de perto os conceitos presentes no Guia de Estudos Bíblicos Bible Readings for the Home, amplamente divulgado em sua época, e traduzido em língua portuguesa em 2006, sob o título Estudos Bíblicos, Guia Completo de Orientação e Estudo das Escrituras Sagradas, Casa Publicadora Brasileira, 2006. Na verdade, este parágrafo do sermão de Prescott é quase uma transcrição exata dos comentários sobre a pergunta de número 6 do estudo Vida Sem Pecado. A pergunta indaga Até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Após citar Hebreus capítulo 2, 17, o estudo desce os seguintes comentários. Em Romanos capítulo 8 e versos 13, 4, Paulo declara corretamente que Jesus possuía a mesma carne que nós, carne de pecado, carne na qual pecamos, na qual, entretanto, ele não pecou, mas carregou nossos pecados nessa carne de pecado. Por haver nascido na mesma família humana, Jesus é meu irmão na carne, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Fim da nota da referência Retomando o livro Não deixem de lado esse ponto sem levar em conta o modo como você considerou esse assunto no passado. Considere agora como exprime a palavra e quanto mais você enxergar o tema dessa maneira, mais razão terá para agradecer a Deus por assim haver ocorrido. O pecado de Adão como o tipo Qual era a situação? Adão havia pecado e, sendo ele o cabeça da família humana, seu pecado era um pecado típico, ou seja, tinha um caráter representativo. Deus fez Adão a sua própria imagem, mas devido ao pecado aquela imagem se perdeu. Adão então gerou filhos e filhas, mas os gerou a sua própria imagem e não a imagem de Deus. Assim, descendemos dessa linhagem. Porém, todos nós somos feitos à imagem de Adão. Durante quatro mil anos foi assim. Então veio Jesus Cristo, feito de carne e na carne nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido do Espírito, porém estando na carne. E nesse ponto merece ser ressaltado. W. W. Prescott chama a atenção para o fato de que Cristo era nascido do Espírito, porém estando na carne. Em outras palavras, Cristo nasceu sem qualquer mancha de pecado em sua natureza humana, mas ao mesmo tempo possuía uma carne de pecado, na qual ele não pecou. Para uma discussão ampla sobre o assunto, envolvendo diferentes pontos de vista, vê Robert Olson, A Humanidade de Cristo, excertos dos escritos de Ellen White, Centro de Pesquisas White, 1990, Udrow W. Whiting, Ellen White e a Humanidade de Cristo, Casa Publicadora Brasileira, 2009. Fim da nota da referência. Retomando o livro. E que carne poderia ele tomar a não ser a carne da época? Além disso, essa foi exatamente a carne que ele planejou assumir. Pois a questão era ajudar a tirar o homem da dificuldade na qual ele havia caído. E o homem é um agente moral livre. Ele deve ser socorrido com um agente moral livre. A obra de Cristo não devia ser destruir o homem, criando uma nova raça, mas sim recriar o homem, restaurando nele a imagem de Deus. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Uma raça caída e impotente. Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, mas o homem desceu ainda muito mais devido a seu pecado. Agora se encontra bem distante de Deus. Contudo, deve ser trazido de volta, novamente. Jesus Cristo veio para realizar essa obra, e, a fim de fazê-la, ele veio não para onde o homem se encontrava antes da queda, mas para onde este se achou após cair. Esta é a lição da escada de Jacó. Estava colocada sobre o terreno onde Jacó se encontrava. Contudo, sua parte mais alta alcançava o céu. Quando Cristo vem para tirar o homem do poço, ele não chega à beira do poço e diz, suba até aqui, e eu lhe ajudarei a retornar. Se o homem pudesse se ajudar a retornar ao ponto de onde havia caído, poderia fazer todo o resto. Se pudesse socorrer-se a si mesmo um único passo, poderia socorrer-se na questão toda. Porém, pelo fato de o homem estar completamente arruinado, fraco, ferido e despedaçado, ou seja, completamente impotente, Jesus Cristo vai lá embaixo onde o homem está e o encontra ali. Ele toma a sua carne e se torna seu irmão. Jesus Cristo é o nosso irmão na carne. Ele nasceu nessa família. Um filho se nos deu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ele tinha apenas um único filho, e ele o entregou. E para quem ele o entregou? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O pecado causou uma mudança até mesmo no céu. Pois Jesus Cristo, por causa do pecado, tomou sobre si a natureza humana. E hoje ele veste essa natureza humana e o fará por toda a humanidade. Jesus Cristo tornou-se o filho do homem bem como o filho de Deus. Ele nasceu em nossa família. Ele não veio como um ser angélico, mas nasceu na família e cresceu nela. Ele foi uma criança, uma adolescente, um jovem, um homem no completo vigor da vida em nossa família. Ele é o filho do homem, nosso parente, tendo a carne que nós temos. Adão era o representante da família humana. Portanto, seu pecado foi um pecado representativo. Ao vir, Jesus Cristo veio para tomar o lugar em que Adão havia fracassado. Pois assim está escrito, O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O segundo Adão é o homem Jesus Cristo. E ele desceu para unir a família humana com a família divina. Deus é mencionado como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, veio, ele próprio, para esta parte da família de Deus, a terrestre, a fim de que pudesse reavê-la, de modo que houvesse uma família reunida no reino de Deus. A Família Reunida Ele veio e tomou a carne de pecado, a qual, devido ao pecado, a família terrestre trouxera sobre si e operou em favor deles a salvação, condenando o pecado na carne. Adão fracassou em sua posição e pela ofensa de um, muitos foram feitos pecadores. Jesus Cristo se entregou, não apenas por nós, mas para nós, unindo-se à família a fim de tomar o lugar do primeiro Adão e reaver como cabeça da família o que havia sido perdido pelo primeiro Adão. A justiça de Cristo é uma justiça representativa, do mesmo modo como o pecado de Adão foi um pecado representativo. Jesus Cristo, como segundo Adão, reuniu em si toda a família, a celestial e a terrestre. Contudo, houve uma mudança desde que o primeiro Adão tombou sua posição e a humanidade tornou-se uma humanidade pecaminosa. O poder da justiça foi perdido. Para redimir o homem do lugar onde caíra, Jesus Cristo vem e toma a própria carne possuída, então, pela humanidade. Ele vem em carne de pecado, ou seja, em carne pecaminosa, e assume a situação onde Adão foi provado e falhou. Ele se tornou não simplesmente homem, mas tornou-se carne, tornou-se humano e reuniu para si próprio toda a humanidade, abraçando-a em sua própria mente infinita e pondo-se como representante de toda a família humana. A primeira coisa em que Adão foi tentado foi a questão do apetite. Cristo veio e após um jejum de quarenta dias, o diabo o tentou a usar seu poder divino para prover alimento para si. Notem que foi em carne pecaminosa que ele estava sendo tentado, e não na carne na qual Adão caíra. Esta verdade é maravilhosa, e fico maravilhado e feliz que seja assim. Segue-se, portanto, que por nascimento, por haver nascido na mesma família humana, Jesus Cristo é meu irmão na carne. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele entrou para a família, identificou-se com a família. Ele é tanto o pai quanto o irmão da família. Como o pai da família, ele a defende. Veio para redimí-la, condenando na carne o pecado, unindo a divindade com a carne de pecado. Jesus Cristo fez a conexão entre Deus e o homem para que o Espírito Divino pudesse descer sobre a humanidade. Ele preparou o caminho para a humanidade. Ele carregou as nossas dores. Cristo veio para bem junto de nós. Não está a um passo de distância sequer de qualquer um de nós. Ele tornou-se em semelhança de homens e ao mesmo tempo mantém sua divindade. Ele é o divino Filho de Deus. Consequentemente, pelo fato de sua divindade ter se unido à humanidade, ele irá restaurar o homem à semelhança com Deus. Jesus Cristo, tomando o lugar de Adão, tomou nossa carne. Tomou completamente o nosso lugar, a fim de que pudéssemos tomar o seu lugar. Ele tomou o nosso lugar com todas as consequências. e isso significou a morte, para que pudéssemos tomar o seu lugar com todas as consequências e isto significa a vida eterna. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não era pecador, mas pediu a Deus que o tratasse como se fosse pecador, para que nós que éramos pecadores pudéssemos ser tratados como se fôssemos justos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As dores que ele tomou foram as nossas dores e ele se identificou com a nossa natureza humana de forma tão real que levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades de toda a família humana. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos sarados. Aquilo que o feria nos curava e ele foi ferido para que fôssemos curados. Todos nós andávamos desgarrados com ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele e a iniquidade de nós todos. Então ele morreu, pois sobre ele foi posta a iniquidade de todos nós. Nele não havia pecado algum, mas os pecados do mundo inteiro foram postos sobre ele. Vejam o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O preço pago em favor de cada pessoa. Gostaria que a mente de vocês captasse a verdade de que, quer a pessoa se arrependa ou não, ainda assim Cristo levou suas enfermidades, seus pecados, suas dores e ela é convidada a colocá-los sobre Cristo. Se cada pecador do mundo se arrepender de todo o coração e se voltar a Cristo, o preço já foi pago. Jesus não esperou que nos arrependêssemos antes de morrer por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Cristo morreu em favor de cada pessoa que se encontra aqui. Ele carregou suas enfermidades e levou suas dores. Ele simplesmente nos pede que as lancemos sobre ele e deixemos que ele as carregue. Cristo, justiça nossa. Além disso, cada um de nós estava representado em Jesus Cristo quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos nós estávamos lá em Jesus Cristo. Todos nós estávamos representados em Adão segundo a carne. E quando Cristo veio como o segundo Adão, ele tomou o lugar do primeiro Adão. assim, todos nós estávamos representados nele. Ele nos convida a entrar para a família espiritual. Ele formou esta nova família da qual ele é a cabeça. Ele é o novo homem. Nele temos a união do divino com o humano. Nessa nova família, cada um de nós está representado. E por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, ao este retornar com os despojos, Abraão pagou-lhe a décima parte de tudo que trazia. Levi ainda não havia sido gerado por Abraão, seu pai. Mas, pelo fato de ser ele seu descendente, aquilo que foi feito por Abraão, as escrituras nos declaram que Levi o fez em Abraão. As escrituras nos declaram que Levi o fez em Abraão. Levi descendeu de Abraão segundo a carne. Ele não era nascido quando Abraão pagou o dízimo. Mas, ao Abraão pagar o dízimo, Levi também o pagou. É exatamente assim que acontece nessa família espiritual. O que Cristo fez como cabeça dessa nova família, nós o fazemos nele. Ele foi nosso representante. Ele se tornou carne. Ele se tornou nós mesmos. Ele foi nosso representante. Ele se tornou carne e se tornou nós mesmos. Ele não se tornou simplesmente um homem, mas tornou-se carne. E cada pessoa que nascesse em sua família estava representada em Jesus Cristo quando ele viveu aqui em carne. Podemos perceber, portanto, que todos os que se unem a essa família recebem crédito por tudo o que Cristo fez, como tendo sido feito por eles em Cristo. Cristo não era um representante separado deles, desconectado deles. Na verdade, assim como Levi pagou o dízimo em Abraão, assim também todos os que haveriam de nascer nessa família espiritual fizeram o que Cristo fez. O novo nascimento. Veja o que essa verdade significa com referência ao sofrimento vicário ou substitutivo. Não que Cristo tenha vindo de fora e tomado nosso lugar como um intruso. Ao unir-se conosco mediante seu nascimento, toda a humanidade foi unida sob o líder divino, Jesus Cristo. Ele padeceu na cruz. Assim, em Jesus Cristo a família inteira foi crucificada. Pois o amor de Cristo nos constrange. julgando-nos isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. O que precisamos em nossa própria experiência é compreendermos o fato de que realmente morremos nele. Por outro lado, embora seja verdade que Jesus Cristo pagou o preço total, carregou toda a dor, assumiu a própria humanidade, é verdade também que homem algum recebe benefícios da condescendência de Jesus a menos que o receba, a menos que nasça de novo. Apenas os que nascem duas vezes podem entrar no reino de Deus. Todos nós que nascemos na carne devemos nascer novamente, nascer do Espírito, a fim de sermos beneficiados pelo que Jesus Cristo fez na carne, a fim de que estejamos realmente nele. A obra de Cristo é de colocar em nós o caráter de Deus, e nesse meio tempo Deus olha para Cristo e para seu perfeito caráter, em vez de olhar para nosso caráter percaminoso. No exato momento em que nos esvaziamos ou permitimos a Cristo nos esvaziar de nosso eu e cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso salvador pessoal, Deus realmente olha para ele como nosso representante pessoal. Assim, ele não vê a nós e a nossos pecados, ele vê a Cristo. Nosso representante nas cortes celestiais. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. No céu agora existe um homem, o homem Jesus Cristo, que possui a nossa natureza humana, contudo não mais com uma carne de pecado, mas a glorificada. Tendo vindo aqui e vivido em carne de pecado, ele morreu, e no que ele morreu, morreu para o pecado e quando a viver vive para Deus. Por ocasião de sua morte, livrou-se ele da carne de pecado e ressuscitou glorificado. Jesus Cristo veio aqui como nosso representante. Ele trilhou seu caminho de volta ao céu como membro da família, morreu para o pecado e ressuscitou glorificado. Viveu como o filho do homem, cresceu como o filho do homem, subiu como o filho do homem. Hoje Jesus Cristo, nosso próprio representante, nosso próprio irmão, o homem Cristo Jesus está no céu, vivendo para interceder por nós. Ele passou por cada uma de nossas experiências. Será que ele não conhece o significado da cruz? Subiu ao céu mediante a senda da cruz e diz venham. Foi isso que Cristo fez ao tornar-se carne. Nossa mente humana fica chocada diante dessa questão. Como expressar em linguagem humana o que foi feito por nós quando o verbo se fez carne e habitou entre nós? Como expressar o que Deus nos deu? Ao dar seu filho entregou o dom mais precioso do céu e o entregou para nunca mais tomá-lo de volta. Por toda eternidade o filho do homem levará em seu corpo as marcas feitas nosso salvador nosso irmão mais velho isso é o que Deus fez por nós ao nos entregar seu filho Cristo se identificou conosco esta união do divino com o humano trouxe Jesus Cristo para bem perto de nós não há uma pessoa sequer que esteja tão rebaixada que Cristo não possa estar com ela ele se identificou completamente com esta família humana no juízo quando as recompensas e punições forem repartidas ele declara sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes Cristo olha para cada membro da família humana como sendo seu quando a humanidade sofre ele sofre ele é a humanidade uniu-se a essa família é o nosso cabeça e quando em qualquer parte do corpo há uma pontada de dor a cabeça assente ele uniu-se a nós unindo-nos assim a Deus pois temos nas escrituras eis que a virgem conceberá e dará luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco a unidade em Cristo dessa forma Jesus Cristo uniu-se a família humana para que pudesse estar conosco ao estar em nós da mesma maneira que Deus estava com ele por estar nele a própria finalidade de sua obra era que ele estivesse em nós e que por ser o representante do pai os filhos o pai e o irmão mais velho pudessem nele estar unidos vejamos vejamos era o seu desejo em sua última oração a fim de que todos sejam um e como as tua pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo pai justo o mundo não te conheceu eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja e as últimas palavras de sua oração foram a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja e enquanto estava subindo suas palavras de despedida a seus discípulos foram e e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo estando em nós ele está sempre conosco e para que isto pudesse ser possível para que pudesse estar em nós ele veio e tomou nossa carne essa também é a maneira pela qual a santidade de Jesus opera ele possuía uma santidade que o habilitou a vir e habitar em carne pecaminosa bem como glorificar a carne pecaminosa por sua presença nela isso é o que ele faz portanto ao ressuscitar dentre os mortos ele foi glorificado seu propósito era que tendo purificado a carne pecaminosa por nela haver habitado pudesse então vir e glorificar em nós a carne pecaminosa Paulo assim se expressa ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele subordinar a si todas as coisas por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos a eleição da graça permita-me dizer que a questão toda da predestinação está vinculada nessa ideia existe uma predestinação é uma predestinação do caráter Jesus Cristo é eleito e a totalidade do poder de Deus está por deprás dessa imagem ela está predestinada para toda a eternidade no reino de Cristo todos porém que não recebem a imagem de Deus estão predestinados à morte trata-se de uma predestinação de Deus em Jesus Cristo Cristo fornece o caráter e o oferece a quem quer que acredite nele o amago e o princípio vital do cristianismo experimentemos pois o fato de que Deus entregou Jesus Cristo a nós a fim de que apitasse em nossa carne pecaminosa visando a operar em nossa carne pecaminosa aquilo que ele operou quando esteve aqui aqui veio e aqui viveu para que pudéssemos por meio dele refletir a imagem de Deus essa verdade constitui o próprio âmago do cristianismo qualquer coisa contrária a isso não é cristianismo ligamos o que João diz amados não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora nisto conheceis o espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus ora isso não significa apenas reconhecer que Jesus Cristo esteve aqui e viveu na carne os demônios reconheceram esse fato eles sabiam que Cristo havia vindo na carne a fé que vem do espírito de Deus diz Jesus Cristo veio na minha carne ele habita na minha carne eu o recebi este é o ámago e o princípio vital do cristianismo o problema com o cristianismo de hoje é que Cristo não habita no coração dos que professam seu nome é como um estranho alguém que é contemplado de longe como um exemplo mas ele é mais que um exemplo para nós ele ele nos revelou qual é o ideal de Deus para a humanidade e então veio e viveu esse ideal aos nossos olhos para que pudéssemos ver o que significa ser a imagem de Deus então morreu e subiu para seu pai em vida do seu espírito seu próprio representante para viver em nós a fim de que a vida que ele viveu na carne possa ser vivida novamente por nós isso é cristianismo Cristo precisa habitar no coração não é suficiente falar de Cristo e da beleza de seu caráter cristianismo que não tenha Cristo habitando no coração não é cristianismo genuíno o verdadeiro cristão é unicamente aquele em cujo coração Cristo habita e somente poderemos viver a vida de Cristo ao ele habitar em nós ele anseia que tomemos posse da vida e poder do cristianismo não se dê por satisfeito com nada menos que isso nem dê ouvidos a qualquer pessoa que lhe dirija por outro caminho Cristo em vós a esperança da glória seu poder sua presença habitando no íntimo isso é cristianismo é disso que precisamos agora e agradeço a Deus por haver corações que anseiam por esta experiência e que a reconhecerão quando a mínima diferença qual tenha sido seu nome ou a que igreja você tenha pertencido reconheça Jesus Cristo e permita que ele habite em você ao seguirmos por onde ele nos guiar saberemos o que significa o cristianismo por experiência própria e o que significa habitar na luz de sua presença garanto a vocês esta é uma verdade maravilhosa a linguagem humana incapaz de adicionar seja em palavras ou pensamentos ao que é declarado nesta frase o verbo se fez carne e habitou entre nós esta é a nossa salvação o objetivo deste sermão não é meramente introduzir uma sequência de ideias em vez disso tem como objetivo trazer a nossa alma uma nova vida expandindo nossas ideias acerca da palavra de Deus e de seu dom a fim de habilitar nos a compreender seu amor por nós é disso que precisamos nada menos que isso será suficiente em face do que temos de enfrentar o mundo a carne e o diabo entretanto aquele que é por nós é mais poderoso do que aquele que é contra nós tenhamos pois em nossa vida diária a Jesus Cristo o verbo que se fez carne